O que fazer em Belém do Pará e também na Ilha do Marajó? No vídeo de hoje você vai conhecer praias lindas, o melhor da gastronomia paraense, uma cultura riquíssima e também onde se hospedar e quais passeios fazer por aqui. Então bora conhecer um pouco mais do Pará, de Belém, da Ilha do Marajó e seus atrativos com a família Virgílio. A nossa viagem começa em Belém, mas na verdade daqui já partimos direto para Soury, conhecida como a capital da Ilha do Marajó. O trajeto hoje é feito assim, em lancha rápida, coberta, climatizada. Aqui no terminal hidroviário, pois é. E a partir daqui são duas horas, duas horas e meia até Marajó. E quando você chega aqui em Soury, você é recebido assim, com o amuleto, em formato do búfalo, que é a tradição daqui. E a lenda é o quê? Quem recebe o amuleto? Recebe também uma energia muito boa, muita sorte, muita prosperidade. E o convite para que vocês voltem brevemente. Opa, muito obrigado. A Ilha do Marajó, na verdade, é gigante. É a maior ilha fluviomarítima do mundo. Então, nós viemos conhecer Soury, onde ficam os principais atrativos. Essa já é a dica para você. Estamos chegando agora na praia de Barra Velha, que é uma reserva estratigista. Ou seja, você pode colher aqui os animais, mas de uma forma sustentável e equilibrada. E aí você tem a possibilidade de ter esse contato com a natureza. As águas da Bahia do Marajó são cristalinas, calmas e bem quentinhas. E aqui elas se misturam com o oceano e formam um cenário único. Dá para você passar uma tarde bem gostosa aqui na praia, que tem estrutura, inclusive, com restaurantes. Nós vamos provar agora um prato típico aqui de Marajó, que é o filé marajoara, carne de búfalo com queijo, tipo, fala mais farofa, vinagrete, arroz, batata frita e salada. Nossa experiência é gastronômica com o prato tradicional aqui da ilha. Você usa para provar. Maravilha, hein? Falando em búfalos, a ilha do Marajó possui o maior rebanho de búfalo das Américas. E literalmente tem mais búfalos do que pessoas aqui na ilha. A tradição com esses animais aqui é muito forte e nós viemos conhecer um pouquinho da experiência por aqui. Nós vamos fazer agora uma vivência numa fazenda aqui no Marajó, que é a fazenda Mironga. Vamos ter a oportunidade de conhecer os produtos que são produzidos por aqui pela búfala. Exatamente. E uma das experiências que você pode ter por aqui é fazer a ordenha da búfala. Você vai ter um concorrente, porque olha quem está aqui já, ó. O Bizei não é soltar, não. Vamos ver, está saindo aí. Canequinha. Aí, rapaz, o cara acho que já pegou. Vai para outra. É, pegou tudo. Vai para outra ali. Não quer deixar. Deixa para ele, então. Uma outra experiência que você tem por aqui na fazenda Mironga é a degustação do café, né? O que é servido aqui, Gabi? É, aqui a gente serve, faz a degustação dos produtos, parte do leite da búfala, como queijo do Marajó, doce de leite feito com leite de búfala, manteiga também feita com leite de búfala, além do pãozinho de queijo e as tapioca recheadas também, tanto com leite quanto com a carne, que é a fruta de vaqueiro, que é um corte bem tradicional aqui da ilha, né? E o Romeu e Julieta Marajoara, que é o doce de leite com queijo. Aqui é Romeu e Julieta. E Julieta Marajoara. Falando em gastronomia, Marajó tem um prato típico, muito curioso. Turu é um molusco aqui da ilha. Nós viemos conhecer aqui no restaurante Solar do Bola. Se liga só como que é o prato. Isso aqui é o ceviche de turu. Mas aqui no restaurante a gente faz ele chamado turu da vovó, turu paraense, que é feito o tucupinjambu e o turu tradicional, que é só com o próprio caldo dele mesmo. É da família da lula, da ostra, que é um molusco. Só tem que ele vive nas nossas madeiras, nos nossos rios. Em toda a Amazônia existe o turu, tá gente? As culturas por aqui são bem fortes e uma delas é o carimbó, uma dança de roda que surgiu com o hábito dos agricultores e pescadores, que ao fim dos trabalhos, os trabalhos diários dançavam ao ritmo do tambor. As roupas femininas são bem coloridas, enquanto as masculinas são mais simples. Todos dançam descalço e é lindo ver essa cultura ainda acesa. O carimbó, aliás, é patrimônio cultural e material do Brasil. Mais do que merecido, né? No outro dia, continuamos nossa trip. Nós estamos na fazenda São Jerônimo, aqui em Marajó, e hoje nós vamos fazer uma vivência. Então vamos conhecer um pouco da sua fauna e da sua flora. Uma leve caminhada, bem tranquilo, 650 metros. São seis atividades que a gente vai fazer por aqui. Entre elas, o que tem? Nadar com os búfalos. Isso mesmo, você não me escutou errado. Essa linha azul aqui é o Igarapé Tucumanduba, em direção a uma praia deserta dentro da fazenda. Praia do Goiabau. Bom, a gente vai convidar vocês a nadar com os búfalos. O único lugar no mundo que faz esse tipo de atividade. Continuar nessa praia, até encontrar um lugar aqui, uma trilha suspensa dentro do mangue. É a maior faixa contínua de mangue do mundo. E essa vivência, né? Aqui de Marajó. No meio da natureza. Na verdade, essa vivência que a gente está fazendo é o dia a dia aqui dos fazendeiros. A ideia é que a gente possa experimentar um dia da vida deles aqui. E uma delas é essa aqui, ó. Aê! Olha o pessoal aqui, ó. De canoa. A gente vai agora em sentido à praia pra ter essa experiência, essa vivência com os búfalos. Todos os dias tem a dança das águas, vamos chamar assim. A maré chega, enche e depois esvazia. Eles estavam contando pra gente que aqui, nesse mundaréu de água, eles jogam futebol. Isso vira um campo aqui pra eles. Chegou a hora, então, da gente ter essa experiência em nadar com os búfalos. E também está incluso nessa vivência um passeio aqui pra uma praia deserta. Nós estamos entrando agora na maior faixa contínua de mangue do mundo. Aliás, Marajó tem alguns títulos de maior, por exemplo. Você tem o maior rebanho de búfalos das Américas. Aqui, como a gente te disse agora, a maior faixa contínua de mangue do mundo. E também é o quê? A maior ilha? Lúvio Marítima do mundo. Isso aí. Alguns títulos de Marajó. Fora a gastronomia, fora a cultura, a tradição. Enfim, tudo que a gente já te mostrou. Marajó é surpreendente. A cerâmica também é muito forte por aqui. Aliás, a cerâmica brasileira tem seus primórdios na ilha do Marajó. E muitas dessas peças possuem diversas iconografias. São formas geométricas que representam os animais da ilha. Você encontra vasos, colares e muitos outros objetos feitos de cerâmica por aqui. E a dica de hospedagem aqui em Soura. A gente ficou no hotel Marajó. Tem piscina, quartos confortáveis, pertinho do centro. Então, quando vir, é a dica. Exatamente. E também tem um restaurante. Então, você pode tomar café da manhã, que está incluso. E o almoço e o jantar à parte aqui no restaurante. E depois de duas horas de viagem, chegamos em Belém novamente para mostrar para você o que de melhor você tem para curtir por aqui. Nós vamos te levar agora para fazer um city tour por Belém. E a gente começa aqui, com a vista do Farol de Belém para a Baía do Guajará. O Mangal das Garças é um parque zoo botânico que representa um pedaço da floresta amazônica. Com lagos, aves e vegetação típica. Além de contar também com estrutura de lanchonete, restaurante e o famoso Farol de Belém, com 47 metros de altura e uma vista panorâmica da cidade. A entrada no Mangal das Garças é gratuita, mas algumas atrações são pagas, como o Farol, por exemplo. Belém é uma cidade que respira história. E durante o nosso city tour, passamos por muitos pontos turísticos e históricos, e também tradicionais da cidade, como o Teatro da Paz. É o maior teatro da região norte. E é lindo tanto a sua história quanto a sua arquitetura. Vale a visita. Outro destaque é o Veropeso, a maior feira livre da América Latina. E por aqui você encontra um pouco de tudo. Muitas castanhas, bebidas, frutas, artesanato e itens tradicionais da região norte. É um dos locais mais frequentados de Belém e também vale a visita. Mais uma parada foi no Forte do Presépio. Aqui fica o Museu do Encontro, que conta a história das origens de Belém e também dos seus artefatos. Se você curte história, é o lugar certo. Uma outra experiência que você pode ter quando vir para cá, para Belém, é conhecer o seu entorno. Aqui você encontra muitos rios, ilhas e, claro, a floresta amazônica. Nós pegamos uma lancha e viemos até Boa Vista do Acará para ter uma vivência tradicional aqui na região. A gente vai fazer uma trilha aqui pela floresta, pela Amazônia e conhecer espécies que, para a gente, em São Paulo, a gente prova bastante. Por exemplo, a castanheira. A gente está agora na castanheira que produz a castanha do Pará. Mais do que isso, daqui a pouco a gente vai conhecer o guardião desse lugar, que é o seu Ladí, e a gente vai ter a oportunidade de ver a castanha em Natura. E também nós vamos conhecer outros frutos e outros atrativos aqui dessa região, como o cacau. Aqui também tem uma produção forte de cacau. É uma das experiências que você pode ter por aqui. A seringueira foi responsável pelo ciclo da borracha em Belém, que trouxe a Belém os grandes pontos turísticos que nós temos no centro histórico. Tudo isso graças à exportação, mas principalmente da seringueira. Essa é a samaúba, conhecida como a rainha da natureza pela sua altura. Essa árvore pode chegar até 40 metros de altura. Exatamente. É a mãe da Amazônia. Os indígenas contam essa lenda, né? Tem tanta água dentro do tronco dela e quando esse tronco se parte, forma então, de acordo com eles, os rios da Amazônia. Olha a imponência dessa natureza. É espetacular. Um dado tarântula, ó, da Amazônia. A gente está aqui agora no sítio do seu Ladí e ele está nesse momento fazendo a quebra, né? O corte da castanha. E a castanha tem uma curiosidade. Para você ter uma ideia, de acordo com os nativos aqui, uma dessas equivale a dois ovos cozidos. É proteína pura. É bem diferente da torrada. Ela é um pouco mais... Leitosa, né? É. É isso aí. Quantos anos o senhor tem, seu Ladí? Vou fazer 82. 82. Seu Ladí convidou o pessoal para subir, ó, todo mundo jogou aqui para o meu filho, para o Léo. Vai lá, Léo. Isso que eu chamo de experiência imersiva. Na hora tu vai sentir como é que pode fazer. Bota o pé e daí você bota o peso nela. Aí, filho! Aê! Ele veio pegar o açaí no pé. Aê! A galera aqui, ó. Aê! Parabéns! Caiu a noite e onde comer em Belém? Vamos mostrar três ótimas opções. E Belém tem uma das culinárias mais ricas e originais do país, com raízes indígenas e também influências da culinária portuguesa e africana. Além disso, só para você ter uma ideia, Belém foi eleita como cidade criativa da gastronomia pela Unesco. São somente 12 cidades criativas no Brasil e Belém possui esse título. Então, vamos provar, claro, as delícias da culinária de Belém e do Pará. Começando com o ver açaí. Aqui, além de oferecer pratos típicos, o restaurante fica em um casarão todo temático, onde cada cômodo remete a uma parte da tradição do Pará. Tacacá, Maniçoba, Tucupi, Pescada, Pirarucu e, claro, o famoso açaí são as delícias paraenses que você pode apreciar por aqui. Outro restaurante que também é todo temático e possui a culinária paraense de alta qualidade é o Amazônia na Cuia. Aqui nós escolhemos um prato e vêm diversas comidas típicas paraenses nas cuias. Tacacá, moqueca de camarão, filé marajoara, charque, pirarucu e muito mais. Olha isso, esse maravilhoso, é um festival gastronômico, é um festival gastronômico com o açaí. Você que gosta de açaí, filho. Como eu, sou apaixonado. Vamos provar direto. Da fonte, direto da fonte. Venham conhecer porque é espetacular esse restaurante. Mais uma boa pedida para curtir a noite em Belém é a Estação das Docas. Um projeto que foi totalmente revitalizado e agora você encontra alguns galpões por aqui com restaurante, com bastante entretenimento, com shows. É um espaço muito, muito gostoso e ficou muito bonito. Olha que show de bola que está aqui. Além dos restaurantes, Belém também possui a cachaça com plantas e frutas da Amazônia. E a dica é a cachaça de jambu, uma planta amazônica que proporciona uma sensação de tremor e dormência na língua e nos lábios. Quando você prova essa cachaça, a experiência é incrível. Qual que é a característica do jambu? São dois modelos que você encontra aqui. Essa aqui, ó, que é tradicional. E essa aqui, que é gourmet. A diferença está na intensidade do sabor do jambu. Mesmo essa, que é mais tranquila, que é tradicional, você sente, assim, a língua amortecer e também os lábios. Então é um sabor muito forte e intenso proporcionado pelo jambu. Para você que gosta de cachaça, venha experimentar. Essa foi a nossa trip pelo Pará. Um estado que nos surpreendeu e muito em gastronomia, experiências tradicionais, cultura e a sua riquíssima história. Nosso agradecimento a ABR, a Latam, Fornatur e Governo do Pará por essa experiência incrível. Mais dicas de viagens pelo Brasil segue aqui a Família Vergílio. Tchau, tchau, tchau.